Mano, pois é, a gente tá aqui hoje daquele jeito aqui no Grande Piece E, mano, nem esperava eu gravar isso daqui, tá ligado? Mas a gente tá aqui hoje daquele jeito no Grande Piece Porque assim a gente vai tá enfrentando o nosso primeiro Kraken aqui, acho que é assim que se fala E o Cea Beast também, mano, que tá aqui, ó, eu não manjo muito bem como funciona Mas isso daqui, ó, é alguma coisa do meu parceiro que tá aqui no server também Calma, deixa eu só tentar ler um pouquinho É, aí, ó, acho que ele conseguiu, é, ele realmente, ó, consegue spawnar isso daqui, tá ligado? Mas agora já o Kraken, o Kraken, se não me engano, não é dele, tá ligado, mano? O Kraken, eu lembro que eu vi ele enfrentando e eu tava ajudando também, tá ligado? Ajudando aqui, ó, né, mano, porque a gente não tem nem damage também, tem essa, então, né? Enfim, é mais ou menos isso daí, tá ligado? E eu vou falar bem real pra vocês, mano, o bagulho tava me dando dano do caramba, tio Deixa eu tentar achar ele aqui, ó, ele tá lá pra lá, mas eu acho que eu vou ir pra minha ilha agora, tá ligado? Deixa eu ver, esse bagulho tá aqui mesmo, mano Aí, ó, acho que é o outro Ou é o mesmo, não sei, cara Ah, não, o Kraken também é spawn dele, tá ligado? Mas eu sei que eu tava enfrentando eles pela primeira vez, ó Sua morte é inevitável A gente tem que ir com ele, ó Tá aqui com o Johnny Z, daquele jeito E aqui, ó, rapaziada, aqui, ó Deixa eu ver se esse aqui a gente consegue bater Não sei, mano, não tô sabendo reconhecer, mas eles tão me dando dano, tem hora, ó Tá me dando dano, tá, mano? Ah, também tem a marinha aqui, calma Tá, calma que com a marinha aqui também Fica meio difícil saber se esse cara tá me dando dano ou não, tá ligado? Então, deixa eu usar um C aqui, ó Porque você dá um dano gigantesco aqui em tudo A gente conjela até o barco, véi, que foda Ó, o bagulho não tá me dando dano Aparentemente esse aqui é dele mesmo, esse Kraken Deixa eu ver, ó Eu vou tentar ver com ele aqui, ó, pra coisar, mano Pra vocês verem, assim, ó Ah, pois é, falando com ele realmente, cara Pois é, é dele, tá ligado? Então a gente não consegue estar enfrentando ele aqui mesmo, mano Mas se eu tirar a Alice aqui Provavelmente esse bicho vai me atacar Tá ligado? E provavelmente também não conseguir quebrar essas coisinhas dele, mano Por isso aqui, ó Entendeu? Então, tipo, provavelmente todas essas coisas aqui Eu não... Porque ele tava farmando barroco da marinha, tá ligado? Pra quem não sabe, tava perguntando pra ele aqui agora Ele tava literalmente fazendo o que eu tô atrapalhando ele aqui E é mais ou menos isso Bora voltar pra nossa ilha Mas, cara, de primeiro eu sei que eles estavam me dando dano, tá ligado? Deixa eu ver pra onde que é a minha ilha Minha ilha é pra cá, ó Tá, vamos voltar lá pra lá Mas eu sei que de verdade, mano Que esses bichodinhos estão... Além de estar me dando dano, eu não sei, cara Mas eu sei que eles estavam me dando muito damage Porque... Eu não sei se a gente que não tava... Eu não sei o que aconteceu de verdade, mano Mas eu sei que eles estavam realmente me dando bem um daninho, ó Deixa eu ver se é dele ainda Vamos tá vendo aqui, ó Será que aqui também é dele? Eu acho que é, hein? Ou não? Eu sei que, cara, tava moscandaço, tá ligado? Ló É... Eita, pô Ele desfez o bagulho Agora os bichos podem me atacar, véi Ele pode me atacar os bichos, véi Dá merda, hein, mano Dá merda, hein Se os bichos ficarem a pistola pra cima de mim Mas beleza Tô voltando aqui pra mim ainda mesmo Porque eu vou farmar Tá ligado? E, mano Foi loucura, rapaziada Não foi por muito minuto Até porque eu nem tava, tipo, pensando em gravar, tá ligado? Tava de boa parado, assim Do meu lado Tava aqui farmando Daí do nada Tipo, eu dei alt-tab, tá ligado? Que eu tava vendo uns vídeos Tipo, eu tava... Na verdade, eu tava arrumando a música, tá ligado? Que eu tava ouvindo E farmando, né, mano? Daí de repente... Pode ver, ó Tá até meado aqui os NPCs ainda Do nada Eu juro pra vocês Eu tô aqui Eu dou alt-tab Do nada Eu vejo que tá chovendo Falei, mano, não é normal, né? Daí eu olho em volta assim Eu vejo que ele tá aqui perto Daí eu vou seguir ele, mano Eu vejo a loucura que tá acontecendo, né, mano? Então Isso aí Foi mais ou menos isso Tá ligado? Foi bem Uma loucura do caramba, velho Acho que ele até coisou aqui, ó Tá ligado? Mas não tem problema, não É porque eu realmente tava tentando enfrentar esses bichos Mas eu sei que ele tá... Me deu um dano, mano De nem se deu Eu não tô nem mentindo, rapaziada Calma aí Deixa eu só usar isso aqui Calma Tá, a gente não matou Esse aí foi bem sad Calma Calma Aqui Fechou Beleza Aqui já vai matar esse outro Não, calma Nós vamos matar aqui errado Tô já com... Todos os ataques aqui Daquele jeito da Ice E até bugou, mano Não sei se vocês conseguem ver Mas eu tô usando o C, ó E não vai, ó Tipo, o canal dele tá travado, ó E aparece que eu posso usar eternamente Mas, tipo, eu não posso, tá ligado? Ó, tá vendo ali, ó Não sei qual que vai dar parada, mano Não sei o que foi que aconteceu Mas o bagulho bugou desse jeito aqui, tá ligado? E eu vou mostrar também os meus status Como é que estão Né? E vocês já devem ter imaginado Que eu deve ter focado uma... Focadinha, né? Aliás, no... Negócio aqui, né, mano Não esqueci o nome No... Fruit, mas não Eu upei, mas não foi muito assim, não Também, tá ligado? Enfim, ó Cadê? Ah, também sem energia É por isso que eu não tô conseguindo Tira, eu tô com isso aqui Equipado Tava Tava, né? Agora eu desequipei Calma aí Fechou Vamos usar o Z E agora esperar a mana voltar aqui Estamina, né, mano? Sei lá O jeito que eles preferirem chamar E aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Meus status aqui Tão aqui daquele jeito, ó Tá ligado? 90 60 30 E 90 Eu acho que dependendo Seria até interessante A gente tá tentando conseguir Os outros ataques aqui do Black Lag Mas eu tô bem Mano, com preguiça, tá ligado? Tô preferindo aqui Me mais upar Minha estamina Porque, cara A gente tá dependendo muito de estamina Toda hora acaba, cara Se eu até dependendo Puder pegar algum item, assim Em vez de que me dê Vida, né? Me dê Estamina Eu com certeza Eu vou estar trocando, mano Porque Não dá Tá acabando muito rápido Deixa eu ver se a gente tem Algum tipo de item Não, realmente não tem Que merda, velho Se a gente tivesse aqui, ó Tem, ó Isso também na região, tá ligado? Realmente tem, ó Como vocês estão vendo aqui, ó E eu realmente precisava, mano Acaba muito Mas muito rápido Minha mãe Isso também, né, velho? É ridículo Tanto que acaba rápido Isso aqui, tá ligado? Pelo que ele falou aqui Com o meu até no Discord Ele Coisou aqui do mapa, pá Mas, tipo Os bichos podem estar aqui ainda, mano Eu vou tentar ver Porque ele já fez a Alice Tá ligado? Então, tipo Querendo ou não Agora o bicho vai me dar Um pouquinho de damage, tá ligado? Se a gente chegar perto, claro Vamos estar vendo aqui, ó Calma aí Deixa eu só Eu só quero completar Essa task aqui antes Pelo menos Tá ligado? Pra não ter sido em vão aqui, né? Calma aí Eu nem citei Spallpoint, mano Melhor de tudo isso aqui Eu nem citei Spallpoint Ele entrou? É, entrou, mano Entrou Entrou tomando pancada já Enfim Tá, acho que nem deu dano também, né, mano? Tá, enfim Vamos pegar aqui E ir lá pra lá de novo Que era mais ou menos pra cá Bom, aqui a gente vai Pelando velocidade de pouco em pouco Tá ligado? E se tiver, mano Já já eles vão aparecer aqui Ainda pra gente Tá ligado? Eu queria ver, tá ligado? Mano, eu acho bem difícil A gente dar dano Tá ligado? Mas eu queria ver real, mano Eu queria ver real Vamos ver A gente tá vindo pra cá Tá ligado? Que é literalmente Na direção oposta Da onde a gente estava, né? É, da onde a gente estava Aqui no caso do Baratier Que ele trouxe uma dimensão Dimensão Nossa Até buguei agora Localização oposta Tá ligado? É, realmente, ó Acho que agora os bichos Já desespawnou Só dele ter quitado, ó Já desespawnou Real Que triste, mano Eu queria enfrentar eles aqui Ao vir pra vocês Tá ligado? Mas não vai ter como Enfim, eu vou correndo aqui Porque a gente vai precisar Da minha energia de volta, né? E é bom que Que ainda não Ela vai voltando aqui De volta pra gente E, né? Daquele jeito Deixa eu ver se eu consigo Colocar meus estados Acho que sim Até na real, ó Consigo, ó Colocar três E só, mano Tô precisando muito De energia, velho Muita mesmo, velho O que a gente tá precisando Pois é Já consigo enxergar aqui A ilha E ele não mandou a alice ainda Então Sem que ele mandar Eu já aceito, né? Mas, tipo Obviamente Eu vou aceitar, né? Vai que ele fica louco Pra me bater Zueira, acho bem difícil Mas Enfim, ó Tamo chegando aqui Já daquele jeito Tá ligado, ó E, mano De verdade Eu nem sei se eu cheguei A enfrentar o bicho De verdade Mas eu sei que de começo Eles estavam me dando Um dano sim, mano Tá ligado? Estavam me dando Um leve dano Olha, ele tá farmando aqui, ó Tá farmando Acho que ele tá tentando me ajudar Deixa eu ver aqui, ó Calma Vamos chegar aqui E já vamos usar o C, né? Que é o Ace Age Que no caso é um Mano, esse ataque é muito forte, velho Esse ataque eu acho que é o mais forte aqui Só que o problema é que Eita, pô Não era pra deixar o que ter acontecido O problema é que o cooldown dele é gigantesco também Tá ligado, cara? Então Né? É um pequeno problema aqui Pra mim Daquele jeito Mas não tem problema não Ele gasta bastante energia também, eu acho Sei lá Eu nem cheguei a ver quanto que ele gasta em si de energia Mas, né, mano Vocês estão ligados que o bobo é do daquele jeito Opa, parei no meio do combo Ai, cara Ele quebrou minha defesa ainda Calma Isso aqui Fechou Agora a gente mata Nossa, eu joguei tudo errado ali O PVP com o bicho Mas deu certo ainda Vamos usar isso aqui Será que não tem como ainda usar? Tá? Mano É muito triste de estar bugado, velho Porque eu sei que o cooldown daquele ataque aqui É gigante, mano Eu sei que ele é bem alto o cooldown Mesmo assim, tá ligado? Eu queria ter a noção de quanto tempo que falta Tá ligado? Porque eu tenho que ficar adivinhando, mano Quando dá pra usar Quando que não dá Daí isso aqui Opa É um pouquinho sad, mano Pra mim De verdade que é um pouquinho sad Eu não sei o que ele tá fazendo aqui Será que ele vai tentar me ajudar? Você fica aqui até os 130 Ah, fechou Pô, essa roupa dele Acho que ele mudou, mano Do último vídeo aí Que ele tá Tá mais estiloso agora Curti também Ok, vamos dar um ok, né? Cadê, ó? Ok Aí, ó Ok Certo? E agora eu já uso aqui, ó Aí, ó Viu? Tipo, eu não consigo saber Eu só tento usar e é isso Nossa, acho que ele até tomou meu ataque, na real Tomou, não Não, acho que ele tem uns bagulho, né, mano? Ele tem uns bagulho aí E os bagulho impede dele tomar Eu acho que é mais ou menos por isso aí, tá ligado? Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixa aquele likezão É nóis Muito obrigado você que assistiu até aqui Lembrando, se puder passar no meu grupinho do Roblox e do Discord Que tá na descrição Me ajuda demais E é nóis, rapaziada Tamo junto Valeu, falou e fui